E gente, recentemente, a atriz Camila Pitanga revelou por meio de suas redes sociais que ela chegou a ser internada no começo de março, né? Após ser diagnosticada com uma pneumonia assintomática. Apesar de ser considerada comum, com mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil e ser uma doença que pode ser evitada com tratamentos médicos e vacinas, a pneumonia pode ser fatal, especialmente para crianças menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos. E a gente conversa sobre esse assunto com o pneumologista Cláudio Rezende. Você de casa pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 43-3315-1313. Dr. Cláudio, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui na nossa TV Revista. Obrigado, Maica, pelo convite. Hoje é dia do cabelo maluco, hoje você falou? Hoje é chuva, hoje é dia do cabelo maluco. É por aí, hoje ele fez um stories para a gente marcar lá na nossa página. E eu achei o máximo, hoje é dia do cabelo maluco, né? Com essa chuva, com esse tempo assim... Cabelo fica tudo espontado. Cabelo fica tudo maluco, né? Tá bom, pelo menos a gente tá com cabelo, né? Exatamente. Assim que é bom. É, assim que é bom, né? Conta pra mim, doutor. Você viu esse fato da Camila Pitanga? Recentemente ela postou que ela foi diagnosticada com pneumonia e ela assintomática. onde ela não conseguia identificar a diferença, por exemplo, um cansaço, uma tosse, já que era uma questão da rotina muito frenética. E aí, quando ela viu, ela precisou ser hospitalizada. Você sabe que isso é super comum, Maica, porque a pneumonia, ela pode ser causada por três agentes infecciosos. Por fungos, por vírus e por bactéria. Daí, quando é pneumonia por alguma bactéria diferente, ou então nas criancinhas menores de 5, nos idosos maiores de 65, a pneumonia pode vir com menos sintomas. Ela vem uma tosse e um cansaço, mas não vem um febrão, não vem uma falta de ar muito importante. O paciente, ele tem alguns outros sintomas. Às vezes o idoso, ele fica até sem tosse, o idoso só fica com confusão mental. E a hora que você vai avaliar, é uma infecção no pulmão, é uma pneumonia. Confusão mental? Confusão mental é um dos sintomas de piora da gravidade da pneumonia no idoso. É por conta da baixa oxigenação? Pode ser também. É que o idoso, às vezes ele não faz febre, às vezes ele delira. Vou dar o exemplo pra você. Sabe aquelas crianças que tem um febrão tão alto, quando tá com uma dor de garganta assim, que até delira de febre, o idoso, ele já não tem tanta febre, ele já delira direto. Então, a confusão mental equivale à febre no idoso, por exemplo. Então, o idoso com confusão mental, a gente tem que investigar infecções, inclusive pneumonia. E esse período, esse tempinho, é propício pra gente adquirir um desses vírus, dessa situação aí? Porque você falou que é vírus, o que mais? Vírus, fungos e bactérias que dão infecção. Esses três agentes são propícios pra pneumonia. Eles que causam pneumonia. A gente tem aquela conversa dos avós, né, que fala assim, não anda de pé descalço que vai pegar pneumonia. Pensei nisso hoje cedo. Não toma vento gelado que vai pegar pneumonia. Na verdade, a pneumonia não é causada por esses tipos de coisas. Abrir geladeira, beber água gelada, não causa pneumonia ou infecções. As infecções são causadas por agentes infecciosos, vírus, bactérias e fungos. Porque senão, todo mundo que mora lá na neve, todo mundo ia ter pneumonia. Não, não é verdade. Eu passo de pessoa pra pessoa? Algumas pneumonia são, sim, transmissíveis. Mas a maioria das pneumonia bacterianas, você adquire porque na sua via aérea tem algumas algumas bactérias mesmo que vivem na nossa microbiota, antigamente falava flora, né? A flora do nosso pulmão. E quando você pega uma infecçãozinha de vírus ou quando você fica resfriado ou quando tem bronquite, essas defesas do organismo ficam mais baixas e a bactéria que tá ali ela pode se proliferar. Então, a pneumonia normalmente ela não é transmissível. A não ser que seja uma pneumonia por alguns vírus de alta transmissibilidade, por exemplo, coronavírus. E que, por sinal, o coronavírus tá de volta, né? Ele nunca foi embora de vez, né? Não, não embora, mas no sentido que parece que as pessoas estão... Ele tinha dado uma arrefecida, tinha dado uma abaixada. Agora tá de novo com uma alta do número de casos. E aí, gente, vem com aquela questão de você achar que é simplesmente uma gripe mesmo. Às vezes não é só um resfriado. Não é só um resfriado. Às vezes é infecção bacteriana, por isso que precisa de investigação, por isso que precisa às vezes ir no pronto-socorro, se você tem sinais de alarme. Se tá vendo que é aquele resfriado muito arrastado, febre todo fim de tarde, já passou de cinco dias, a febre não cedeu, a tosse e o catarro só vem piorando, opa, pode ser uma infecção respiratória mais séria. Tem que avaliar com o especialista, com o seu médico. Pneumonia é fatal, então, né? A gente, que eu falei ali, que tem mais de dois milhões de casos no Brasil, é uma doença fatal. A pneumonia, sim, é causa de morte. Causa de mortes. Principalmente naquela faixa etária que é mais sensível, né? Mais delicada. Os menores de cinco anos e os maiores de 65 anos. É sério, gente, né? Sempre quando eu ouço alguém falar que tá com pneumonia, já dá uma preocupação maior, tem algumas pneumonia que são tão graves que o paciente precisa usar oxigênio porque o pulmão não tá funcionando direito, que precisa, às vezes, ficar internado pra receber antibiótico na veia, às vezes, precisa ir pra UTI. Então, pneumonia é coisa séria, não dá pra brincar, não. Tem uma participação, a Solange tá falando, assim, que todo mundo da família dela teve pneumonia e ela quer saber se isso é uma questão genética ou é uma predisposição mesmo do organismo, o que você fala sobre isso? A pneumonia, ela pode ser transmissível quando é com alguma bactéria atípica. Sabia que tem locais de trabalho em que o ar-condicionado não foi corretamente higienizado, proliferou uma bactéria, todo mundo naquele local de trabalho fica com pneumonia ou infecção respiratória baixa. Ou então, na escola, deu um surto de uma bactéria diferente, fica todo mundo com pneumonia. Várias pneumonia ao mesmo tempo na mesma casa. A gente tem que pesquisar alguns micro-organismos especiais, os micro-organismos atípicos das infecções. Então, precisa dar uma chegada no especialista, a família dessa telespectadora, pra investigar se esse problema que teve foi um infortúnio, todo mundo ficou doente ao mesmo tempo por coincidência, ou se foi uma bactéria dessas especiais, ou se é uma questão genética, todo mundo tem uma bronquite, uma facilidade pra desenvolver uma pneumonia ou uma infecção respiratória. Tem que investigar. Descobri que estou com pneumonia, estou tomando medicamento. Quais outros cuidados que eu devo ter? Antigamente, Maia, que eu falava assim, tá com pneumonia, vamos fazer repouso absoluto no leito, já ouviu isso? E hoje em dia, não mais. Inclusive, quando o paciente tá internado, a gente pede pro fisioterapeuta ir lá trabalhar com o paciente pra não ficar deitado. Se você ficar deitado em repouso, pode ser pior, então tem que fazer uma atividade física leve, na medida do possível, claro, pra não deixar que essa infecção respiratória piore. Tem que iniciar o antibiótico ou o antiviral específico pro tratamento daquela infecção e se não melhorar em 3 a 5 dias, precisa rever o tratamento. Com a nossa epidemia de coronavírus, muito antibiótico foi usado, inadvertidamente, e acabou que a gente desenvolveu, resistência bacteriana. Então tá muito comum a falha, a primeira antibiótico-terapia prescrita. Então tem que ficar atento, se não melhorar as consequências. As consequências de mau uso aí, né? De medicamento, né, gente? Às vezes você tem lá uma amoxicilina sobrando na sua casa, que um tratamento lá que ficou, você tá com resfriado, já toma. Não pode, Maia, que é perigoso, viu? Tem uma participação aqui, a Tamir está perguntando se é verdade que esse umidificador de ar, pra quem tá com pneumonia, né, dá água no pulmão? É mentira, esse é mentira. O umidificador de ar, ele não dá água no pulmão. O único problema que o umidificador de ar pode causar é ele deixar o ar muito úmido e começar a aparecer fungo no cômodo. Então tem que tomar cuidado com fungos no cômodo que tá muito umidificado. Ou então um aparelho que não foi corretamente higienizado, não lavou toda semana e acaba ficando, espalhando sujeira no ar ambiente. Mas não, o ar umidificado pelo umidificador, ele é muito melhor até, de muito mais qualidade e dá mais conforto pro paciente que tá em tratamento. Quando a gente fala água no pulmão, é água mesmo? É água mesmo, mas a água no pulmão é um problema do coração, Maica. Não é um problema respiratório pulmonar. Quando tem uma insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear o sangue pra frente e acaba que incha o pulmão. Vou dar um exemplo. Quem tem problema no coração, incha a perna no fim de tarde. Já viu aqueles idosos que incham as pernas no fim de tarde? Pode ser problema no coração. Incha a coxa, incha o abdome, a pessoa fica mais distendida, acumula água no intestino e também incha o pulmão. Do mesmo jeito que incha as pernas, incha o pulmão. Então, é a água que tá ali acumulada entre o parênquima, a gente fala, do pulmão. Então, a doença inchaço no pulmão não é uma doença respiratória pulmonar. Ela é uma doença cardíaca. Ela é uma doença cardíaca. Ela é uma, como se diz, é uma... Uma consequência. Uma consequência. Isso aí. Tem duas participações. Como que é a primeira da pessoa que falou da pneumonia, da vacina da pneumonia, Sá, a Maria, Maria Negro Andrade, tá perguntando, a vacina da pneumonia é segura? Se ela tomar, ela não vai ter a pneumonia ou ela vai ter a pneumonia, mas com sintomas mais fracos? Maravilhosa essa pergunta. A gente tem várias vacinas contra a pneumonia. É a vacina contra a bactéria mais comum da pneumonia, que é o pneumococo. A gente tem a pneumo 10, que é aplicada pelo SUS nas crianças, na unidade de saúde. É uma medicação antiga, de baixa taxa de efeito colateral, muito segura e muito eficiente. Quando a infecção vem, ela vem mais leve, porque a criança pega a infecção, não tem jeito. E as vacinas de pneumonia não protegem só contra a pneumonia. Protege contra rinite, sinusite, infecção de garganta, otite, faringomidalite, infecção brônquica. São todas as doenças causadas pelo pneumococo. Tem a pneumo 10 das crianças, a pneumo 13 e a pneumo 15 nos adultos na rede privada, a pneumo 23 para os adultos acima dos 60 anos no SUS ou acima dos 50 anos na rede privada. Então, precisa usar. Tem medicação a vacina que ajuda a quando o paciente desenvolver a infecção, é uma infecção mais leve, trata em casa, não precisa tratar internado ou na UTI. Ela não vai evitar que você pegue, mas ela vai ter sintomas bem mais brandos, né? Mais fácil de tratar, bem mais brando. Tem uma participação da Taciana, ela tá perguntando se fazer inalação ajuda também a expilir o catarro? É importante pra quem tá com pneumonia? Existe pneumonia e existe infecção brônquica ou bronquite. Quando você tem uma infecção brônquica, os brônquios, que são aqueles canaisinhos por onde corre o ar dentro do pulmão, quando eles estão muito fechados, a gente precisa fazer inalação ou medicação inalatória em nebulização, aquela antiga que a gente fazia com aqueles remédios de pingar, ou então as bombinhas. Quando o paciente tem, então, essa infecção brônquica, além da pneumonia, sim, precisa usar remédio broncodilatador, em inalação ou em bombinha. Mas quando o paciente tem a pneumonia e não tem nenhuma doença nos brônquios, e isso o médico vê na ausculta mesmo, na consulta, se o peito não tá cheando, muitas vezes não tem necessidade de fazer nebulização, Maica. Então depende de tudo que você tá. Depende da avaliação clínica daquele dia. É orientação, né, gente? A Lidia tá participando aí, a dúvida dela é o seguinte, quanto tempo que dura a pneumonia? Porque a dela, três dias depois de diagnosticada, ela se melhorou ali, se recuperou. Já a amiga dela ficou uns 15 dias tratando a pneumonia. Olha só, é que cada pessoa tem um sistema imunológico diferente. O antibiótico vai matar a bactéria que tá causando aquela pneumonia, se for de bactéria, e também o organismo da pessoa vai recolher aquelas bactérias mortas, dar fim naquilo, limpar os pulmões. Então cada pessoa vai responder diferente ao tratamento. E você pode perceber que tem gente que acaba o tratamento e fica com tosse, assim, muito mais tempo. Um resfriado em mim dá duas semanas de tosse. Em algumas pessoas são quatro a seis semanas de tosse, é muito mais tempo. Porque existem algumas coisas que perpetuam a tosse depois de uma infecção respiratória. São três. A rinite. Então quem tem rinite, tosse por muito mais tempo depois de uma infecção. O tabagismo. Quem fuma, não vai tossir só duas semanas. Depois de uma infecção, vai ficar tossindo quatro, oito semanas. E também aquelas pessoas que já tem algum problema respiratório, já tem alguma bronquite, ou aquela pessoa que já tem o refluxo, a doença do refluxo. O refluxo, que é a doença do estômago, ele também perpetua a tosse. Por isso que algumas pessoas demoram tanto para conseguir se tratar, e outras se tratam tão mais rapidamente. Como que é feito o diagnóstico, então? De pneumonia? O diagnóstico é clínico. Não é sempre que precisa de raio X para diagnosticar a pneumonia. Então o paciente que antes não tinha nada e começou com tosse, febre e falta de ar, ele vai no pronto-socorro, o médico vai colher a história dele e vai auscutar o pulmão. Se tiver sinais na auscuta de que está infeccionado, opa, já fez o diagnóstico de pneumonia e já sai de lá com o tratamento, nem precisa de raio X para diagnosticar a pneumonia. Claro que... Só aqui, doutora. Só no ouvidinho aqui, já dá para saber, Maica. Só que, claro, que se não funcionar o tratamento, daí precisa seguir a investigação com exame de imagem e exame de sangue. Celso que está participando, né, Sá? Ele está perguntando assim, ele é fumante, ele teve pneumonia e ele quer saber se tem alguma orientação, principalmente para quem é fumante. Eu ia perguntar essa pergunta, Celso. Eu ia fazer essa pergunta em relação aos fumantes. Eles têm mais dificuldades para recuperação? Tem mais facilidade para adquirir uma pneumonia? Tem, olha só. Aqueles brônquios, os canaisinhos por onde corre o ar dentro do pulmão, eles têm uns cílios bem pequenininhos. E nesses cílios tem um muco, tem um catarrinho ali, que é o muco, que é uma esteira, que serve para limpar o pulmão. E daí a gente tosse durante o dia e solta esse catarro. É normal as pessoas que não têm doença nenhuma tossirem de 10 a 20 vezes ao dia. Normal. Faz parte do corpo humano. Quem fuma mata esses cílios. Então acumula mais secreção. E a secreção dentro do pulmão não é aquela secreção limpinha, branquinha. É uma secreção mais espessa, mais dura, mais difícil de ser espectorada. Então quem fuma tem pneumonia com mais facilidade e as pneumonias são mais graves do que quem não fuma. Então a primeira coisa que precisa é parar de fumar. Cigarro branco e cigarro eletrônico, os dois fazem muito mal para as vias aéreas, porque quem fuma tem mais pneumonia e a pneumonia é mais grave. Olha, você falou dos eletrônicos aí, dos cigarros eletrônicos. Eu fiz uma matéria na Unimed que ajuda, tem grupos de apoio para fumantes, tabagistas e alcoólicos. Pessoas que têm um consumo excessivo de álcool. E ele falou assim, as meninas lá do programa falaram para mim que o que tem de jovens indo buscar ajuda, sabe para quê, gente? Para parar de fumar o eletrônico. Muitos jovens recorrendo aos grupos de apoio para parar de fumar o cigarro eletrônico. Você sabia que é mais difícil parar com o cigarro eletrônico do que com o cigarro branco? Porque o cigarro convencional ele tem uma quantidade de nicotina, mas o cigarro eletrônico, o vape, o pod, eles têm muito mais nicotina e são muito mais viciantes do que o cigarro branco. E o cheiro é gostoso, né? É agradável, é gostoso, não tem aquele fedor de cigarro. Aquele cigarro, né? Bom, a gente, ó, várias perguntas aqui. Obrigada às participações que chegaram por aqui, mas caso tenha ficado alguma dúvida, gente, vou colocar aqui no Instagram, aqui no Instagram do Dr. Claudio, para você acompanhar ele e mandar sua pergunta através do direct, que ele vai responder vocês, o arroba claudioresende.pneumo. Só acessar aí e seguir ele que você vai receber. Ele é muito acolhedor, muito fofo, querido, viu? Liguei no dia que eu estava com o Covid, ele super me orientou e foi muito atencioso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Maica. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Opa, vou comer. Fica aí. Obrigado, valeu. Então tá bom, boa semana para você, tá? Obrigado para todos nós. Obrigado.